Isto é um princípio, vai ser um vídeo rápido, espero que seja rápido, para partilhar a minha TBR para o Mais Verão. O Mais Verão é organizado pela Maria João Covas, do canal Livros Gosto, e pela Maria João, do blog A Biblioteca da João. E da mesma maneira, como eles fizeram na primavera uma coisa do mesmo género, agora no verão vão fazer outra, e a ideia é ler livros que comecem com as letras de Mais Verão, ou com as siglas de Mais Verão, ou que o autor, portanto, ou primeiro nome, ou segundo nome, tenha essa sigla. E que esses livros têm que ser lidos durante um X tempo. Portanto, começa no dia 21 de junho, e de 21 de junho a 20 de julho, temos que ler o MAI. O que é que eu tenciono ler para o M? Tenciono ler o Meias de Seda, da Kate Chopin. Eu, obviamente, que fui tentar ir buscar livros que já estão ou na minha TBR Jar, ou seja, na TBR da Covo, ou livros que estão no Book Bingo. E mesmo assim tive que buscar mais. Porque viam aqui alguns que eram muito difíceis, porque quase todos os livros que eu tenho para ler nos próximos tempos, nos próximos três meses, começam com C, por exemplo, do género Completed, ou Collected, ou ainda começam com D, qualquer coisa. Portanto, eu vi aqui algumas letras que foram um bocadinho dificilistas, também lá está, eu quis ler em inglês. Mas pronto, M, Meias de Seda. Depois é um A, e para o A eu escolhi aqui a letra encarnada do Nathaniel Hawthorne, eu engano-me sempre a dizer o nome deste senhor, que é um clássico que eu já estou para ler há bastante tempo, estou bastante entesiasmada, e como eu estou atrasada nas minhas leituras do mês de junho, assim também não fico tão preocupada, porque hoje fica mais para o final do mês. Depois, para o I, por acaso aqui até tinha posto outro livro, tinha posto o I See You, da Claire McIntosh, que é um policial, mas depois lembrei-me deste livro, que é bem mais pequenino, que é o In Favor of the Sensitive Man, de Anais Nin, que é um livro de crónicas, não é bem crónicas, como é que se chama? É um livro de não ficção, portanto, exato, ensaios, tive que olhar para daqui e para a parte de trás, e eu acho que vai ser interessante, são ensaios diversos escritos pela Anais Nin, não é um livro muito grande e é fácil de intercalar com outras leituras, portanto, até dia 20 de julho, ler estes três livros, M-A-I, não tem que ser, acho que não tem que ser por ordem, desde que sejam lidos nessa época. Depois, de 21 de julho a 20 de agosto, é para ler o S-V-E. Para o S, foi-se muito difícil arranjar algo, mas consegui arranjar, que é um livro que também está na minha lista para ler, foi um livro que eu já tinha começado a ler há uns meses, e que agora vou voltar ao início, porque também salem 40 páginas, portanto, não há problema nenhum voltar ao início, e o livro é o Ring, do Koji Suzuki, é um livro de terror que inspirou, que inspirou não, que foi baseado neste livro, que foram feitos os filmes do Ring, ou seja, as versões americanas como as versões japonesas, que eu só conheço a versão americana em termos de filme, portanto, e obviamente que é aqui o apelido do autor Suzuki. Depois, para ver, eu quase fui a pôr aqui um calhamaço que eu vou ler, só que eu quero lê-lo durante julho, sim, quero lê-lo durante julho, e assim, tinha o que a deixar para o final do mês, e estava com medo de não mudar, por isso, acabei por me lembrar de uma autora, que eu também tenho esse livro, um livro desses para ler brevemente, que, por isso mesmo, acho que vai fazer mais sentido, e vai ser aqui a Virginia Woolf. Não, eu não vou ler este livro todo, é só porque eu tenho muitas obras da autora neste livro da Selected Works, o livro que eu vou ler é aqui o To the Lighthouse, aqui. Para o E, eu estava na dúvida, ainda pensei, ah, posso ir buscar a Odora Welty, e, por acaso, tenho ali alguns livros que são mais pequenos da Odora Welty, porque só me lembrei do livro de quantos, que achei que era grande demais. Eu ainda vou buscar o livro da Odora Welty. Este é o único em que eu vou pôr duas hipóteses, são duas autoras que têm, o nome delas começa com E, um deles é um livro de não ficção, e o outro é um livro de quantos, portanto. A Odora Welty, os meus primeiros passos como escritora, é um livro de não ficção, em que é baseado em três conferências que a autora fez nos anos 80, sobre a escrita e sobre a sua relação com a escrita, e eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, é um livro que até tem fotografias, eu acho que pode ser muito interessante, é uma maneira de eu ler um dos livros que eu comprei na Feira do Livro, em 2012, portanto, não foi este ano. O outro hipótese para o E seria aqui do The Ghost Stories of Edith Wharton, ou seja, também uma autora começada por ele, mas será um deles. Por acaso, neste momento, estou mais encaminada até para a Odora Welty. Depois de 21 de Agosto a 20 de Setembro, é para ler o R.A.O. Para o R, vai ser um autor, em princípio não vai ser este que eu tenho aqui, mas eu depois logo decido se será este ou o outro, o autor aqui é o mesmo, portanto. O Cemitério dos Lunáticos, do Ray Bradbury, ou vai ser o Something Wicked, This Way Comes, porque eu estou à espera desse livro, e já o vou ler para o book bingo, portanto, em princípio será esse, mas em todo caso também pode ser este, o Cemitério dos Lunáticos. Vai depender do tempo que eu tiver para ler alguma coisa ou não. Depois, o A, eu tinha posto aqui um livro, mas depois como escolhi a autora para outra secção, acabei por ir à procura de um dos meus livros, da Cavalo de Ferro, e este pareceu-me não ser nem muito grande, e adequar-se muito bem. Portanto, para lá, A Planície em Chamas, do Juan Rulfo. É um livro de contos, o Juan Rulfo é um exclusivo mexicano, e supostamente é bastante conceituado, eu confesso que não comprei o livro por ele ser bem conceituado ou não, foi porque um livro me chamou a atenção, quando o encontrei numa livraria, e como eu esqueço-me sempre destes livros, nestes projetos, achei que era uma boa hipótese ir buscar aqui este livro. Depois, para a letra final, o O. Eu pensei em ir buscar um livro da Joyce Carol Oates, exatamente por causa do Oates, mas, em princípio, o que eu vou ler vai ser o Outer Dark, do Carmack McCarty, porque eu pensei em ir buscar um livro que fosse recente. Não há muitos livros, eu não estou a estudar que muitos livros que comecem com O, e achei que este era ideal. E vocês também vão participar no Mais Verão, digam-me nos comentários, têm alguma ideia do que é que vão ler, ou vão preenchendo as letras à medida que vão lendo. Digam-me todos nos comentários e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri